Fala minha rapaziada, galera, e no vídeo de hoje, rapaziada, vídeozão de treino, e galera, no vídeo de hoje, são imagens somente da GoPro, certo? Aí visão do Ano Pro de Bruno, peguei prestado aí pra ter boas imagens, passando minha égua, né, tentei dar o meu melhor, né, galera, cê sabe que a diferença de um iniciante pra um amador profissional é totalmente diferente, então espero que me perdoem se eu fiz algo errado, e tô me entumando, né, com minha égua, vamos deixar ela prontinha aí pra ver se lá pra novembro ou dezembro a gente consegue sair com um bolúncio pequeno com ela, escutando aí o iniciante, né. Se você já vai estar gostando desse vídeo, já deixa o like, comenta, compartilha, manda aí pra todos os seus amigos, lembrando que vai sair do vídeo diariamente de segunda a sexta, pessoal, então de segunda a sexta pode entrar aqui no meu canal que tá saindo o vídeo, lembrando que os salves eu tô mandando nos stories do YouTube, então deixa aí inscrito o salve, deixa seu nome e deixa de onde você é que eu vou estar deixando o salve, né, galera. Por que eu tô falando assim? Porque tem muita gente que tem o nickzinho, né, o nomezinho diferente do que às vezes você usa o Instagram, o YouTube de sua mãe, o YouTube de um parente seu, e acaba não sendo seu nome, aí você pode ser prejudicado na salve, então deixa seu nome, deixa aí de onde você é que eu vou estar mandando o salve nos stories do YouTube. Então, vamos lá pro vídeo, já vai começar aí, lá o treino da nossa JS, minha égua. Tchau. Tchau, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E aí